Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a neurobiologia da aprendizagem e da memória. Você sabe diferenciar corretamente esses termos? Compreende claramente as suas relações? Vamos descobrir. Nossa memória está relacionada à capacidade que temos de guardar informações, de modo que possamos lembrar e utilizar esses dados no futuro. Já a aprendizagem corresponde a uma etapa da memória, a etapa de aquisição das informações. É interessante fixar isso. A aquisição é uma etapa da memorização. Após essa etapa, os dados são selecionados e retidos por um curto prazo ou consolidados por um longo prazo. Com o passar do tempo, as informações memorizadas podem ser evocadas ou mesmo esquecidas. Pelo que se sabe, as informações ficam armazenadas em cada área cortical. de acordo com a sua função. Assim, por exemplo, as memórias visuais ficariam no córtex visual, as auditivas no córtex auditivo, sendo mobilizadas sempre que necessário. Já se conhece a importância do hipocampo, dos lobos temporais mediais e de áreas de encefálicas, como tálamo e hipotálamo, na consolidação de nossas memórias explícitas. E já se confirmou também a relação dos sistemas moduladores emocionais neste processo. Ou seja, quando nos envolvemos emocionalmente com um tema, fica mais fácil de aprendê-lo. É por isso que temos tanta facilidade para alguns assuntos e dificuldades em outros. Que possamos seguir estudando o que gostamos e memorizando as informações que permitirão formar nossos conhecimentos, nossos, únicos e intransferíveis conhecimentos pessoais. Tanto por aprender, inscreva-se no canal e aproveite novos vídeos diariamente. Um forte abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.